E hoje eu tô aqui pra falar de Supernatural de novo, mas hoje eu trouxe um convidado especial, que é o Júnior do canal Tô Conectado. Júnior, você é presente aí pra galera, por favor. Fala, galera. Eu fiz esse convite pra Kate, pra gente estar falando um pouquinho aí sobre esse último episódio. Não só sobre o último episódio, mas sobre esses últimos episódios da série, que foram episódios, digamos que, polêmicos. E ela aceitou de primeira. Estamos aqui hoje pra fazer uma resenhazinha, eu creio que vocês vão gostar. Polêmicos é a palavra certa, né? Define bem. Eu e o Júnior separamos cada um três tópicos desse final da série pra falar. A primeira parte vão ser os meus tópicos, ele vai estar aqui no meu canal, e a segunda parte vai estar no canal dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu não sei quais são os tópicos que o Júnior separou, e ele não sabe quais são os que eu separei. Vai ser surpresa que eu quero ver a cara dele quando eu falar o meu primeiro. Posso falar o primeiro? Vai lá. Vamos lá. O que você achou, no geral, da morte do Dean? Do Dean? É. É, você fala assim, ele fala em inglesado. Dean. Eu falo Dean mesmo. Eu acho que eu sou o único que fala o Dean. É, todo mundo que eu vejo fala Dean. É, eu acho que eu que tô errado. Mas enfim... Tá certo, você é o único que tá certo, na verdade. Ah, então tá bom. É, eu acho que ela tentou ir pra um lado filosófico da coisa. Digamos que eles tentaram escrever algo pra dar a impressão que foi legal a maneira que aconteceu, pelo fato dele ter morrido fazendo o que ele sempre fez. Então, assim, de um ponto de vista filosófico, talvez isso soaria legal, isso ficaria bonitinho. Porque ele morreu cumprindo o propósito. Ele morreu cumprindo o lema da família que é caçar coisas, que é salvar pessoas. Ou seja, ele tava caçando coisas, ele tava salvando pessoas, e até o último dia de vida dele, ele fez isso. Só que eu acho que a maneira que foi desenvolvido isso não foi uma maneira agradável, pelo menos não no meu ver. Foi uma maneira acelerada, atropelaram coisas e tentaram fechar uma ponta do maior personagem, na minha opinião, em minutos. Eu acho que precisaria-se aí de, cara, no mínimo, pra tudo que aconteceu relacionado a esse personagem dentro desse último episódio, eu acho que se dividisse uns três episódios ainda faltaria tempo pra gente aceitar, pra gente absorver, pra gente conseguir diluir tudo que tava acontecendo ali. Mas não foi o que aconteceu. Então, eu acho que a ideia foi boa dele ter, essa ideia de ele caçar até o último instante, até o último minuto, dele cumprir o propósito. Mas eu acho que a forma que isso foi feito, eu meio que olhei e achei que era zoeira. Inclusive, na minha análise... Eu também. Na minha análise, eu falo que eu tava esperando o Gabriel aparecer, porque me lembrou aquele episódio que o Dean morri infinitas vezes, que ele tava num loop de morte ali. Por mais que o Sam tentasse salvar ele, ele morria de maneiras inacreditáveis. E, pra mim, olhando assim, o jeito que o Dean morreu dentro desse episódio 20 foi de uma maneira inacreditável. Tipo, bizarra. É, eu também tava achando. Eu achava que tinham duas opções. Ou o Chuck ia aparecer e ia falar que era a pegadinha do malandro, ou ia aparecer o Gabriel, que era o trickster ele, né? E aquilo tudo era uma brincadeira. Essas eram as minhas duas teorias. Eu falei nada pra ninguém, porque eu tava com medo de estar errada. Então, eu falei nada pra ninguém. E ficou assim mesmo. Só que o que muita gente não gostou foi o quê? Que ele morreu pra um prego, voltando pra morte do Dean. Foi bizarro. É. E muita gente diz que foi corrido, assim, por causa do corona. Eu acredito que possa ter sido corrido por causa do corona, sim. Você não acha? Mas, assim, o tempo que foi gravado esse último episódio foi o mesmo tempo usado em gravações antes do hiato que teve por causa da pandemia. Então, eles tiveram o mesmo tempo pra gravar esse episódio final do que os episódios que eles já tinham antes. Então, eles não gravaram... Eu acho que o roteiro tava apressado. Eles tiveram... Na verdade, eles colocaram muita coisa dentro de um episódio. Digamos que eles colocaram três, quatro episódios dentro de um só. Aí, eu acho que deu essa sensação de estar apressado. Mas, o tempo de episódio que eles tiveram pra gravação, pra pós-produção, foi o mesmo de sempre. Inclusive, tivemos reportagens e sites falando que talvez o final até ficasse melhor ainda, porque o hiato ia ajudar, né? Melhorar as coisas que já estavam sendo pensadas ali pro final. Eu acho que não aconteceu. Aí, passou-se a pandemia, passou-se o hiato. A televisão americana voltou a funcionar, voltaram a fazer as gravações. Porém, eu acho que... Assim, eu nem sei o que que eu acho. É, eu também acredito que eles já tinham um final escrito, né? Antes da pandemia, não é? E eles não quiseram mexer. Eu acredito nisso. Então, eu não caio muito nessa de que é culpa da pandemia, não. Eu acho que eles queriam... Eu também não. Eu não acho que sim. E comentam muito isso nos meus vídeos. Comentam, tipo, ah, tenha paciência. Os caras fizeram o possível. Tipo, a galera passando pano, sabe? Pra produção da série. Mas eu acho que, tipo, nada justifica, velho. É, eu ontem tinha ficado... Ontem não. Antes, ontem, quando eu vi o episódio, tinha ficado muito chateada. Mas depois eu parei pra pensar, com todos os comentários que as pessoas fizeram nos vídeos, que aquilo representa muito a fragilidade que eles têm agora. Que eles não são mais os protegidos do Chuck. Isso é verdade, né? Assim, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu não soltei a minha análise do episódio ainda. A análise principal. Mas eu falo isso dentro dela, de que esse episódio, ele humanizou tudo ali. Sim. Ele... Inclusive, ele começa, assim, mostrando os caras, os meninos, tendo uma vida normal. Tipo, escovando o dente, coisa que a gente não via. Então, meio que ele desmonta... Esse episódio, ele desmonta aquela imagem de que Dino Winchester e Sam são super-heróis. É, eles até eram, mas agora não são mais, né? Exato, eles até eram. Tipo, falaram isso pra gente durante toda a série. Mas esse último episódio, ele, na minha opinião, ele tenta desconstruir isso. Exatamente. É exatamente isso. Agora eles são os humanos normais, frágeis, como todos os outros Hunters. Exatamente. É isso que me fez ficar um pouquinho mais tranquila. Porque eu tava muito mal, tava muito chateada com essa morte dele. Ainda mais com o fato de ele ter deixado o Sam sozinho, no mundo, assim. Sem família, sem ele, sem ninguém. Exato. Assim, eu separei do meu tópico aqui, né, pra você, mas vou esperar você acabar os seus. Mas um dos meus, inclusive, é sobre o final do Sam. Porque, na minha opinião, o final do Sam foi pior do que o final do Dean. Foi muito pior. Meu Deus, ele só se ferrou. Parece que eles pararam pra pensar. Como é que a gente pode ferrar o Sam nesse final? Vamos fazer assim, então. Se o final do Dean foi bizarro, o final do Sam, eu acho que foi bizarro vezes 10. Foi mesmo. Foi mesmo. Mas depois a gente fala desse, então. Vamos para o próximo tópico. O próximo é mais polêmico ainda. Vamos ver. O que o Junior acha de Destiel? Esse é polêmico. Eu recebi... Eu recebi... Eu recebi uns xingamentos na última semana. Ai, meu... Recebeu? Muito hater. Eu acho que eu nunca recebi tanto hater, porque eu falei que eu achava que não tinha nada a ver. Mas não é que eu achava que não tinha nada a ver a relação homoafetiva deles. Porque eu já consumi, tipo, dezenas de séries. Uma das séries que eu era apaixonado mesmo, que era Game of Thrones. Tipo, do início ao fim dela tinha relacionamentos assim. Então o problema não é ter um relacionamento assim. Na minha opinião, o problema é o mesmo problema, por exemplo, da morte do Dean. Foi muito apressado. Meio que... Não sei se quiseram causar ali um sentimento de... Que eles tiraram uma carta na manga para resolver uma situação e tal. Mas o que me incomoda é porque usaram isso para finalizar o arco do Castiel, que é um terceiro protagonista da série, que é gigante na série. E usaram um destiel. Aí eu acho que juntaram o útil, que era fechar a ponta do Castiel, ao agradável, para uma parte do fandom. Juntaram o útil ao agradável. Então, eles fechavam a ponta do Castiel e de tabela conseguiriam ainda agradar o fandom. Não todo o fandom, né? Mas uma parte do fandom, principalmente o fandom do Misha Collins. Então, assim, destiel não é algo que eu torcia para que acontecesse. Não é algo que eu particularmente queria ver. Mas eu acho que o grande problema não foi a relação do Dean com o Castiel em si, e sim a maneira como que isso aconteceu de forma apressada. E eu acho muito estranho o Castiel ter se sentido feliz e dessa maneira cumprido o acordo que ele tinha com o vazio, somente pelo fato dele ter assumido esse destiel aí. Eu acho que foi colocado realmente muito às pressas. Foi no antepenúltimo episódio, não foi isso? No 18. E foi muito rápido. E ainda por cima não ficou 100% explicado, na minha opinião. Tanto que gerou muita dúvida entre as pessoas. Muita gente falava que o Castiel estava dizendo que o amor dele não era exatamente um amor romântico. E muita gente dizia, ah, ficou óbvio que era um amor romântico. Para mim, não tinha ficado óbvio. Para mim, só ficou óbvio depois que eu ouvi da boca do próprio Misha que era, sim, um amor romântico. Não sei se você chegou a ver esse painel que ele participou com os outros atores, você viu? Sim, eu cheguei a ver. Na verdade, eu vi depois do que a massa já tinha visto. A galera estava comentando muito nos vídeos que eu estava falando que não tinha sentido porque o próprio ator tinha confirmado. porque nos vídeos eu estava defendendo a ideia de que seria uma vibe fraternal, brother e tal. Sim. Aí a galera, não, não. O Misha Collins confirmou que é romântico mesmo. Foi assim comigo também. Eu falei no meu vídeo que eu achava que era um amor... Não falei nem a palavra irmãos, mas que era um amor de outra forma. E aí a galera começou a comentar lá, ó, você tem que ver a entrevista lá com o Misha porque ele falou que era um amor romântico, sim. Inclusive, todos os outros atores falaram, ah, todo mundo já sabia disso. Beleza, todo mundo lá dentro da série já sabia disso. Mas a série não deixava isso claro para a gente ao longo da série. Só veio falar agora no final. No final mesmo, no último episódio que o Misha gravou que eles trouxeram isso. Então pareceu muito que foi jogado assim só para favorecer a galera, para deixar feliz a galera que chipava o Di e o Castiel. Pareceu muito para mim. Eu não teria problema se o Di fosse... Se os dois fossem um casal. Ótimo. Não sei até porque... Agora, eu não acho que o Di, ele retribuía esse amor do Castiel. Eu não acho. Também não. É, eu acho que o Castiel podia ser apaixonado por ele e nunca ter expressado isso, mas o Di, eu acho que não era. Eu também não. Eu acho que, tipo, até por isso fizeram da maneira que fizeram. Tipo, já que é algo que eles sabiam que iam gerar polêmica, então vamos gerar polêmica só até certo ponto, porque se a gente for trabalhar o Dino correspondendo isso, aí eu acho que ia dar muita treta. Aí eles não tiveram coragem de passar essa linha aí. E até muita gente besta que não ia gostar, gente homofóbica mesmo. Exato. Até porque o diálogo do Castiel ali é meio que ambíguo, né? É, exatamente. E várias coisas. O ator confirma, mas o personagem em si não confirmou. Aham. O roteiro não confirmou ao longo de outros episódios. Fizeram isso de propósito, tipo, tudo é de propósito. Foi de propósito pra gerar essa ambiguidade aí, sim. Quem quiser acreditar que é, é. Quem não quiser acreditar, não acredita. Sim, apesar de todo mundo. Estão fazendo muito isso, tipo, em várias produções, vários filmes, eles deixam meio que um final ali aberto pra, se caso a história continuar ou ser finalizada. Mesmo que ela continue, ela pode continuar por dois caminhos. Ou se ela não continuar mais, ela pode dar a quem tá assistindo ali duas interpretações ou até mais diferentes. Exatamente. É como se ela ficasse com medo de confirmar algo, agradar 100% um lado e desagradar 100% o outro. Então, meio que ela fica em cima do muro ali. Exatamente. Foi exatamente o que eu senti mesmo. Que eles quiseram fazer isso pra agradar os dois lados. E agradou os dois lados. Porque quem queria acreditar que era amor de irmão, acreditou. Acreditou. E quem queria acreditar que era amor romântico, acreditou. O negócio que gerou essa confusão mais ainda foi o Misha falar que foi. Agora eu acredito que ele foi só falando dele. Ele já tem essa vibe, né? Ativista e tal. O ator já... Tem, ele tem. Então, eu acho que ele não ia perder a oportunidade. É, mas ele deve ter os motivos dele também, né? Pra acreditar que realmente... Não, claro. Tipo, ele tem todo o direito também de preferir acreditar que o Castiel era algo... Uma vibe romântica. Só que... Tipo, eu já esperava isso dele. Tipo, pelo que eu conheço, pelo que eu acompanho do ator e tal. Eu acho que ele podia ter falado um pouquinho mais sobre isso. Explicado. Poderia. O que é que... É. Por que é... Só que até, tipo, na confirmação dele, eles meio que falam entre linhas. Pelo que eu vi lá, tava rolando uma live do... Do Misha. Tava rolando um... Tava a galera toda lá. A atriz que interpreta a Rowena. É, eu vi. É, Crowley. Tava até o Crowley, o Mark Shippert. Então, tipo, tava a Supernatural Family mesmo lá. É, eu vi. E eles meio que falavam entre linhas, assim, numa vibe meio que poética. Sim. Difícil de entender, sabe? Também achei que eles falaram um pouco entre linhas. Não, teve uma hora que eles até falaram. Ah, todo mundo já sabia disso. Não era surpresa pra ninguém. Mas a forma como o Misha falou foi um pouquinho entre linhas também, achei. Sim, sim. Sim, sim. Sempre usando umas palavras meio que filosóficas, assim, e indo pra uma vibe meio que sentimental e tal. E o Mark Shippert falou, tipo, ele entrou nessa vibe também que isso sempre foi explícito na série. Não sei se você chegou a ver. Tipo, eles não mereciam menos que isso. Tá super correto. Tipo, essa vibe, assim. Não me lembro dessa parte. Mas ele entrou nessa vibe também. Então, tipo, meio que não foi só o Misha que confirmou, concordou e gostou. Foi aquela galera toda lá. É, eu percebi isso. Pois bem, quem somos nós pra dizer se o Misha falou que é? Você falou que é. Pois é. Depois que ele falou, eu falei, ah, eu nem vou falar mais sobre isso. Então foi, né, gente? Eu vou tentar. Todo mundo ficou feliz. Todo mundo ficou feliz. É, exatamente. Isso é o importante. Vamos passar pro último tópico aqui dessa primeira parte do vídeo, então. Que é, na verdade, é mais ou menos a sua opinião. Quero saber o que você achou, porque isso não foi explicado no final da série. O que você acha que aconteceram com os outros mundos que o Chucky tinha criado? Eles acabaram e ficou só aquele mundo lá dos meninos ou não? Então, pelo que a série apontou, o universo original, vamos chamar assim, que é isso que ficou por último do Dino e do Sam, que a gente sempre acompanhou a história deles ali, foi o único universo que permaneceu. Foi o único universo que, devido ao que o Dino, ao que o Sam, ao que o Jack e a Companhia Limitada fizeram, ele permaneceu não intacto, né? Porque sumiu muita gente e tal. Achei que foi até numa vibe a lá, Vingadores, sabe? Que some, depois volta. É, mas os outros universos, pelo que tudo indica, e não é uma coisa, tipo, são várias coisas mesmo. Até que no episódio daquela ninfa, quando ela fala pra eles olharem aquele telescópio, eu não sei se chama o telescópio, mas é algo nesse meio aí, eles veem que não tem outro, não tem... Quando ele tava destruindo, quando ele tava destruindo, né? Exato. Então, tipo, acho que durante toda essa temporada, eles mostraram que todos os outros estavam sendo destruídos. Sim. Então, eu acredito que tenham sido destruídos todos, sim. Agora vai do que a pessoa quer acreditar nessa fase Jack sendo Deus. Porque a gente viu que ele reestabeleceu a ordem nesse universo original. A gente viu que o Kes ajudou ele, embora os dois não apareçam. Tá rolando uma treta também. Enfim, não vou entrar nisso, mas que o Kes possivelmente apareceria. Ele gravou a cena. E o Andrew Debb não quis postar a cena. Tipo, basicamente, a mesma coisa que rolou com o Crowley, com o Mark Shippard, que ele meio que estava tretado por causa que excluíram a cena também. Mas eu acho que pelo que tudo a série, pelo tudo que a série veio mostrando, né? Tava mostrando. O universo original foi o único que permaneceu até o último episódio, até os últimos minutos ali. Agora, se o Jack recuperou os outros ou não, eu acho que não chegaram a falar pra gente. Então, meio que... Não, não chegaram a falar. E eu acho que seria uma coisa muito complicada ele recuperar os outros também, porque os outros eram tão diferentes. Foi realmente destruído, né? Não foi uma parte. Foi... Acabou mesmo. Foi destruído. Exato. É, diferente das pessoas que o Jack fez sumirem e depois... E elas não voltaram mais, elas sumiram, né? Não, acho que o Jack trouxe de volta, que eu digo. Não, e sim, mas eu falo as pessoas que estavam no original, mas que eram do outro e que sumiram. Elas não voltaram. Não voltaram, tipo, não explicaram, ficou no ar. É, ah, sim. Eu pensei que a série tinha explicado e eu não tinha entendido isso, que elas voltaram. É, pelo que eu entendi, elas, tipo, ignoraram. Sumiu e é isso, o final. A Charlie, a namorada dela... Exato, aquele segundo Bob, enfim, a galera sumiu mesmo. Até porque se fosse, assim, existir os outros universos, tinha que existir um céu pra cada universo, porque não ia ter como enfiar todo mundo no mesmo céu, agora que todo mundo vive ali junto, em harmonia, não ia ter como enfiar várias cópias da mesma pessoa lá em cima no mesmo céu, né? Ia ter que ter vários céus, né? Exatamente. Então parece mesmo que não. Seriam várias versões do mesmo ser dentro de um lugar só, né? Ia ficar bem... Não fazia sentido. Então, é, não que as coisas façam sentido, mas eu acho que isso aí era impossível de fazer, tipo, porque eu não falei sentido algum. Então, tipo, depois de você falar isso, eu acredito que cada universo tinha um seu céu ali, né? Porém, o último episódio confirmou pra gente que o Jack, ele restaura somente desse universo original. Então, eu acho que os outros foram esquecidos e eu não sei se isso é algo ruim, não, porque essa vibe de multiversos dentro da série, ela não me agradou muito porque eu acho que ela tira o peso do universo original, sabe? Ela pega todos aqueles personagens ali, tipo, que a gente viu desde a primeira temporada e ela fala pra gente que existem outros dez universos que eles existem também. Então, meio que eu acho que eu não tenho uma opinião formada, mas assim, eu acho que eu tô mais pro lado de achar bom que organiza mais se esses universos realmente tiverem deixado de existir do que se eles tivessem continuado existindo. É, eles tiram um pouquinho a importância dos personagens, porque você para e pensa, o Bob morreu nesse. Ah, vamos pegar o Bob do outro universo, então, e tá tudo ótimo. Exato, tipo, por exemplo, ele apareceu no último episódio, o original, né? Tanto que ele tá sentado ali, porque ele, quando ele, ele tava na cadeira de roda, quando ele se foi e tal. O original apareceu e tinha muito tempo que ele não aparecia. Conversando com o Dean ali, no céu já. Só que eu acho que não teve o peso que era esperado, porque a gente já tava vendo o Dean Biver nos outros episódios, a gente já tava vendo o Bob do Mundo Apocalíptico. Então, tipo, não assusta mais ver aquele ator ali. Não, e confunde também um pouco, né? Confunde, a gente fica, qual que é isso e tal? É, exatamente. E o... Todo aquele apego que eles tinham com o Bob, que eles conheciam desde criança, não é a mesma coisa, mas a série fez ficar parecendo que era a mesma coisa, porque causa essa confusão. Como eu que queria e queria, né? A relação deles. É, exatamente. Então, vamos pros tópicos do Júnior agora. Essa parte 2 vai tá lá no canal dele, então corram pra lá pra conferir, tá? Então é isso aí, galera. A parte 2 vai tá no meu canal. A gente resolveu fazer sim, porque eu acho que fica melhor. As primeiras perguntas que ela direcionou pra mim vai tá no canal dela. E as três perguntas aqui que eu vou direcionar pra elas, temas direcionados aqui sobre esses últimos acontecimentos vão tá lá no meu canal. O link vai tá aqui na descrição do vídeo. Isso. Então, se você quer continuar vendo essa resenha, essa conversa aqui, vai tá aí na descrição do vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau.